A Budap, a cidade mais rica do planeta. Agora ela quer se unir à liga das super cidades e está passando por uma incrível transformação. Construindo este arranha-céu extraordinário, o Altar HQ. Nada assim foi tentado antes. Será uma corrida contra o relógio. Será que esta mega estrutura levará a cidade de Abu Dhabi ao limite? A Budap está no meio de uma explosão de construções. Ela é a maior de sete reinos árabes conhecidos como os Emirados Árabes Unidos. Sua capital, também chamada Abu Dhabi, é a cidade mais rica do mundo. Seu governante, o Sheikh Khalifa, tem uma conta de 875 bilhões de dólares no banco e uma audaciosa estratégia de gastos à altura. Ele quer transformar a linha do horizonte e competir com a elite internacional de Londres, Nova York e Hong Kong. Mas esta não será a primeira vez em que os Emirados precisarão ficar em uma encruzilhada. Há algumas décadas, Abu Dhabi era um deserto afastado de tudo. Até que a descoberta do petróleo em 1958 trouxe uma riqueza inimaginável para seu governante, o Sheikh Zayed. À medida que os petrodólares entravam, ele transformava as casas pobres em edifícios e o tradicional modo de vida foi deixado para trás. Hoje, Abu Dhabi é uma metrópole em desenvolvimento. É a quinta maior reserva de petróleo do mundo. Mas só o ouro negro não poderá colocar esta cidade na Superliga. Para isso, o Sheikh Khalifa precisará atrair grandes negócios e dólares dos turistas. Abu Dhabi precisa se expandir para se desenvolver. Para colocar Abu Dhabi no mapa mundial, os desenvolvedores novatos planejam uma nova micro-cidade. A Al-Haha Beach. É uma proposta ambiciosa. Com 11 quilômetros de comprimento e quase um quilômetro de largura, esta cidade no mar será o maior projeto já tentado na história de Abu Dhabi. Mohammed Al Mubarak está encarregado desse audacioso desenvolvimento. A visão de sua alteza e a visão de Aldar foi criar essa quase mini-cidade onde as pessoas possam estudar, se divertir e trabalhar em um só lugar. Mas se Al-Haha Beach quiser ter sucesso, Al Mubarak precisará atrair investidores. Por isso, para lançar o projeto, ele encomenda um arranha-céu exclusivo. Criar uma estrutura icônica em Al-Haha Beach era de grande importância, principalmente para colocar esta cidade no mapa mundial. Al Mubarak dá ao arquiteto libanês Marwan Zaheib a tarefa de projetar um ícone. Mas eleva ainda mais os riscos. O arranha-céu se tornará a sede do Aldar, no coração de seu desenvolvimento colossal. Mas criar algo novo onde o icônico esteja na paisagem diária não será fácil. A vizinha Dubai tomou o palco central com vários projetos que chegaram às manchetes. O arranha-céu mais alto do mundo, Burj Dubai. O Palm e o Mundo. E o emblemático Burj Al-Araba. Para se salientar dentre todos estes ícones, Zaheib sabe que precisa redefinir o extraordinário. O simples, às vezes, pode ser poderoso, principalmente na arquitetura. Vemos nas pirâmides do Egito, ou seja, muitas das construções mais icônicas são construções muito simples. Mas só depois de relaxar num avião é que Marwan Zaheib teve uma ideia brilhante. Eu não conseguia dormir, mas aí eu relaxei um pouco e a ideia veio à minha cabeça. Peguei a caneta e fiz um rascunho. O desenho é simples, mas ousado. Um arranha-céu redondo mais alto do que a estátua da liberdade. Com uma cobertura de vidro curvo cobrindo uma área de quatro campos de futebol. Para ser honesto, no momento em que imaginei aquilo, eu sabia que seria um conceito vencedor. Eu sabia que seria algo diferente. Na verdade, o projeto era tão incomum que Al-Mubara que inicialmente não soube como reagir. Quando olhei o projeto que ele havia feito, fiquei meio confuso. Para ser honesto, me senti como se estivesse olhando para um gibi. Parecia um disco voador que tinha aterrissado em Al-Haha Beach. Fiquei olhando, tipo, uns 15 minutos e depois eu me apaixonei. O projeto de Marwan Zaheib foi inspirado em duas paredes de vidro curvas, gigantes e circulares abertas no meio, como se fosse uma concha. A arquitetura não é nada além da imitação da natureza. No início, a ideia era tão geométrica e pura como uma concha. A concha tem um significado profundo para Abu Dhabi, devido à sua tradição marítima. Mas um projeto circular apresenta um problema. Como uma moeda que tem que ficar de pé, ela se arriscaria a ficar instável. O círculo precisa ser equilibrado. E por isso, Zaheib se volta para a antiga escola de geometria. O verdadeiro desafio da fachada circular foi encontrar dois pontos onde o arranha-céu ficasse fixo no solo. E para isso, eu tive que recorrer a uma antiga regra da arquitetura, a proporção. Quando você tem um círculo, pode dividi-lo em um pentagrama. E esse pentagrama é, na verdade, uma representação do corpo cósmico do ser humano. Você pode, então, pôr um homem neste pentagrama. O homem e o universo. E o pentagrama irá definir os dois pontos do círculo onde a fachada ficará apoiada no solo e isso criará o equilíbrio perfeito. Foi o mesmo pensamento que levou o filósofo do século XVI, Heinrich Agrippa, a desenhar o homem como um pentagrama dentro de um círculo. E isso ajudou os arquitetos a construir edifícios simétricos através dos séculos. Mas uma coisa é rascunhar um edifício circular. Outra é dar vida a ele. Não há precedentes de um edifício como este. Isso nunca foi tentado. Marwan Zaheib precisa descobrir se seu projeto pode ser construído. Sabíamos desde o início que a engenharia desse edifício não seria uma coisa simples e tradicional. Mas não é o arranha-céu em si o maior e primeiro desafio. E sim, o local proposto. Eles queriam me mostrar o local, mas ali só tinha o oceano, nada além de água. Por incrível que pareça, o solo sólido exigido para o Aldar HQ ainda não existia. A localização desejada fica a 700 metros fora do Golfo Pérsico e 8 metros embaixo d'água. Um novo terreno precisa ser criado. Mais de 3 milhões de metros cúbicos de areia precisam ser encontrados. Com certeza uma tarefa simples dadas às dunas infinitas do deserto de Abu Dhabi. Mas as areias do deserto são finas demais para serem usadas em construções. O novo terreno escorregaria mar adentro. Era necessário o uso de areia marinha. Seus grãos maiores ajudariam na adesão, criando a base perfeita sobre a qual construir. Usar a areia do leito marinho seria uma solução. Felizmente, o último cheque já havia feito trabalho para eles. Enquanto abriu um canal para navios no final dos anos 70, o Cheque Zayed criou uma ilha de areia descartada. Para a sorte dos engenheiros, ela fica do outro lado da água. Então, eles decidem usar os 20 milhões de metros cúbicos disponíveis. Uma frota de dragas cortadoras avança a ilha adentro. Mas elas não são dragas comuns. É preciso uma enorme garra com 48 dentes de aço reforçado para atravessar a areia endurecida. A areia é bombeada através de um cano flutuante até o local da construção. Aqui, escavadoras trabalham 24 horas por dia para aplanar o solo virgem. Depois de oito meses, o solo para o Aldar HQ está totalmente pronto e com isso, um grande problema superado. Agora, os engenheiros precisam transformar o projeto radical de Marwan Zaheib em um feito da engenharia. Mas eles logo percebem que o tempo não está do seu lado. Fizemos o mapeamento do programa e percebi, só olhando naquela folha branca de papel, que teríamos que começar a estacagem dentro de dois meses. O que seria algo totalmente sem precedentes para aquele edifício ou para qualquer edifício. Mas certamente bem mais complicado para um edifício exclusivo como o nosso. Aldar quer que seu arranha-céu fique pronto dentro de um tempo recorte. Em apenas 30 meses, os olhos do mundo estarão em Abu Dhabi, quando ela for sede de sua primeira corrida de Fórmula 1. A pista da corrida ficará em sua própria ilha, com hotéis e parques temáticos. E a Aldar está construindo tudo aqui. A imprensa internacional e milhares de visitantes estarão na cidade e esta será a oportunidade ideal para a Aldar mostrar sua nova sede. Mas para que haja qualquer chance de eles atingirem seu objetivo, a equipe terá que usar todos os meios possíveis. Normalmente, a planta é terminada antes que a construção comece. Mas o prazo para o Aldar HQ significa que isso é impossível. Dados os desafios do programa, a única solução é sobrepor a construção ao projeto. É a única maneira que a equipe tem de projetar e construir um arranha-céu radical em apenas 30 meses. Com o tempo passando, o solo para as fundações é preparado. Eles levarão as cargas do Aldar HQ para dentro do solo. Mas tem um problema. Trabalhar na planta um passo à frente apenas da construção pode ser arriscado. A velocidade com a qual a construção teve que andar significou que as fundações tinham que estar prontas antes de termos resolvido com certeza o que iria acima. Já que nada como o Aldar HQ foi construído antes, os engenheiros precisam confiar e começar a colocar as fundações sem um conjunto completo de plantos. Isso pressionou muito a equipe. Problemas não podem permanecer sendo problemas durante muito tempo. Não tínhamos tempo para sentar e ficar pensando nas soluções. Apenas um mês depois de o projeto do arranha-céu redondo de Abu Dhabi ter começado, a equipe de construção chega ao local para começar o trabalho de fundação. Para o gerente de construção, Miles O'Sullivan, o tempo que eles têm é um absurdo. Saber que temos que fazer nosso trabalho em um mês sem que o projeto esteja pronto é loucura. Mas O'Sullivan não está preocupado apenas com o primeiro prazo. A forma curva do Aldar HQ apresentará uma enorme resistência quando os ventos soprarem forte. Túneis aerodinâmicos precisam ser feitos para provar que as fundações podem aguentar a força. Mas os resultados só estarão de volta depois que o trabalho já tiver começado. A Abu Dhabi é atingida regularmente por ventos fortes que sopram vindos do Golfo Pérsico. Mas construir o Aldar HQ tão perto do mar poderá deixar as fundações sob outro tipo de pressão. As escavações para o Aldar HQ são muito similares às escavações na areia. O que se vê durante as escavações é água no solo começando a surgir através da areia. Na verdade, é esta água no solo que passa através da areia que vai criar pressão. E criando pressão, ela obviamente nos criará problemas nesta construção. A pressão da água para cima e a areia solta são um problema para as fundações da construção. Antes que a escavação possa começar, a equipe precisa construir uma barreira sólida chamada muro diafragma ou muro D. Trata-se de uma barricada de concreto formada por painéis interligados que penetram num leito rochoso a 16 metros abaixo da superfície. O muro D segura a areia solta e a água que se forma, garantindo que o solo dentro da barreira possa ser removido. O que são essas áreas? O muro D precisa ser construído antes que as fundações possam ser feitas. Mas com o trabalho já em andamento, a equipe só pode esperar que a equipe de engenharia torne as fundações fortes o suficiente. O desenho pede cerca de 400 pilares de concreto que agirão de duas maneiras. Metade dos pilares recorrerá à fricção com o solo para segurar a estrutura nas rochas e na areia abaixo. Enquanto que os outros pilares penetrarão mais abaixo nas rochas para dissipar as imensas cargas do edifício no solo. No local, a construção do muro D começa. É o mesmo processo que está em andamento neste local de construção em Abu Dhabi. Até recentemente, Al-Hahabit era apenas uma visão para Al-Mubarak, mas o sonho foi emergindo do mar devagar. Ver a terra subir, ver a quantidade de trabalho e de pessoal trabalhando aqui e garantindo que isso seria feito, foi como ver Roma sendo construída. O muro D e os pilares de concreto criam uma fundação firme sobre a qual será construído o Aldar HQ. Mas a força do mar, empurrando através da areia, ainda representa uma ameaça ao arranha-céu. Uma ótima maneira de demonstrar os problemas que tivemos no Aldar com a água no solo é imaginar que esta garrafa seja o Aldar HQ. À medida em que eu empurro a garrafa para baixo, são exercidas forças na minha mão. E esta é a água no solo, tentando empurrar o edifício para fora, tentando empurrar o Aldar para fora do local de construção. Para manter o local seco durante a construção, a água é sugada e a areia é bombeada para o mar. Mas esta é apenas uma solução temporária. Para proteger este arranha-céu em longo prazo, a equipe precisará de uma defesa extra. Este é um bloco de concreto chamado plataforma flutuante. Ele cria uma barreira contra a água, evita que os pilares sejam forçados através do edifício e age como uma raquete de neve para distribuir igualmente as 59 mil toneladas de peso do Aldar HQ no solo. A construção da plataforma flutuante para o Aldar HQ é de 12 mil metros cúbicos de concreto, o que significa uma estrutura de 30 mil toneladas. É imenso. Com duas mil cargas de concreto para serem despejadas, o trabalho precisa continuar durante a noite. Mas os engenheiros estão apenas começando a entender as severas forças que afetarão os pilares. A forma única do arranha-céu captará o vento como a vela de um iate. Não há garantias de que a fundação será forte o bastante para aguentar essa carga. A construção teve que começar tão depressa que não tivemos tempo de fazer um teste num túnel aerodinâmico. Era importante que fizéssemos, principalmente porque esta é uma estrutura de formato exclusivo. Gibbons chama o engenheiro aerodinâmico Roy DeNun, no Colorado, Estados Unidos. Ele põe o modelo do Aldar em seu túnel aerodinâmico de alta tecnologia em seu laboratório. No início, Craig me ligou e disse, temos um projeto em comum nas mãos. Você poderia dar uma olhada e dar sua opinião sobre como serão as cargas de ventos? Poderia nos dar uma ideia sobre como o vento vai agir nas fundações, porque estamos sem tempo para isso. Sabendo que Gibbons já estava construindo as fundações, DeNun não perde tempo em ativar os ventiladores. Se os testes revelarem que as cargas de vento são mais altas do que o previsto, as fundações, já no solo, precisarão ser redesenhadas. Estabelecer as fundações antes que pudéssemos terminar os testes com o túnel aerodinâmico sempre foi causa de preocupação. DeNun tem razão de estar preocupado. Ele sabe como ventos fortes causam impacto em arranha-céus retangulares muito altos. Mas o Aldar HQ mais baixo significa que outro tipo de vento é a ameaça. Aqui os ventos atingem uma extrema velocidade. Encontramos os mais altos ventos que eu chamo de ventos supervelozes e ventos curtos que são causados por tempestades. Abu Dhabi pode parecer ressequida, mas durante a primavera o sol intenso aquece o ar úmido, causando tempestades espetaculares, com ventos que podem chegar a 137 quilômetros por hora. A questão chave com as tempestades nesta região é que elas têm os ventos mais velozes, o que para os edifícios muito altos isso não é muito importante, porque eles ocorrem em um nível mais baixo. Mas para o Aldar HQ isso é muito importante. Ventos de tempestades são mais fortes entre 50 e 150 metros acima do solo. O Aldar HQ está bem na zona de perigo. Antes de fazermos os testes aerodinâmicos, conversamos muito com o engenheiro Roy Denun. Ele me falou sobre as cargas de ventos nesta região, etc. Falamos sobre os pilares de sustentação também. O vento que atinge a fachada em forma de vela do Aldar HQ põe a estreita base do prédio sob pressão. O vento quer torcer a estrutura. As fundações precisam ser fortes o suficiente para resistir a estas forças. Um pouco mais de fumaça aqui, Doug. E agora pode aumentar a velocidade dos ventos só um pouco. Um pouco mais. Denun analisa os dados do túnel aerodinâmico. Felizmente para Gibbons, Denun estava brincando quando disse que não havia fundação. Quando recebi os resultados dos testes do túnel aerodinâmico e vi que estavam dentro do previsto, fiquei muito feliz, mal podia esperar para pegar o telefone. Eles também ficaram aliviados porque estavam muito preocupados com os resultados. Foi um grande alívio saber que o Roy estava só brincando e que, na verdade, as cargas dos ventos estavam dentro do que esperávamos. Os resultados do túnel aerodinâmico foram ótimas notícias, mas isso não durou muito. Agora a estrutura precisa de uma espinha dorsal super forte ou centro, mas outra vez um edifício convencional não irá se encaixar nesse projeto. O centro não seria o bastante. Precisávamos de dois para suportar toda a carga da estrutura. O Aldar HQ precisará de dois centros de concreto para ter uma estabilidade extra. As espinhas dorsais gêmeas irão erguer-se a 125 metros desde o bloco de concreto até o nível 23. Reforçados com 6.500 toneladas de aço, esses centros transferirão as cargas para os pilares. Mas para canalizar essas forças com segurança, o concreto precisará ser derramado sem nenhuma falha. Eles precisam encontrar uma maneira de construir os centros como duas peças únicas de concreto. A resposta é usar slipform. O slipform é uma maneira inteligente de se construir grandes torres de concreto. O concreto líquido é despejado dentro de um molde gigante que tem a forma da estrutura. Este molde sobe devagar até o centro à medida que ele vai sendo moldado, formando uma torre única de concreto sem nenhuma junção. O concreto sem emendas garantirá que os centros do Aldar HQ serão fortes. Mas essas espinhas dorsais de 125 metros precisarão ser construídas em apenas seis meses. É o mesmo processo que ocorre neste local da construção de Dubai, liderado pela equipe do Aldar HQ. Estamos calculando o quanto por hora precisamos subir e depois o quanto de concreto precisaríamos colocar por hora. O método slipform é rápido, mas nesse ritmo não é rápido o bastante. Mas o Silvan tem um truque na manga para acelerar essa construção. Quando temos um desafio em ambos os centros, vemos quem pode chegar lá primeiro. A equipe luta para alcançar cada nível antes da outra. O centro cresce metro por metro sob um ciclo constante. O concreto é liberado e despejado em torno do reforço de aço. A hidráulica na estrutura eleva o molde de modo que a próxima camada de concreto possa ser despejada. O trabalho braçal é a chave, porque esses formatos de construção são muito trabalhosos. Você precisa se certificar que os caras estejam ali o tempo todo fazendo o seu trabalho. Quatro meses na construção do núcleo e as duas equipes estão lado a lado na corrida até o topo. O líder da equipe 1 está de olho na altura dos dois centros. Estou na minha marca, então se eu melhorar, passarei na frente deles. É muita pressão. Meu chefe fica dizendo, faça isso, faça aquilo, suba, suba. Mas a pressão é boa. O líder da equipe 2 também sente a pressão. Estou trabalhando 24 horas hoje. Quero terminar mais cedo que a outra equipe. Todos os meses, os construtores põem mais concreto o suficiente para encher uma piscina olímpica e meia. Mas as equipes ainda não acabaram. Ainda é um desafio. Os centros estão famosos por estarem subindo depressa, mas dão problemas às vezes. Há um esforço coordenado para que todos subam a tempo. Tivemos alguns problemas com elementos estruturais, tivemos conexões para rever, etc. Depois de apenas seis meses, os dois centros estão se aproximando do topo. O centro 2 está apenas alguns metros atrás, mas o 1 já canta a vitória. O centro 1 venceu a corrida. É bom saber que chegamos ao topo. Para o Sullivan, o concurso para construir os centros em tempo recorde valeu a pena. A gente planejou muito os centros e vê-los prontos é uma sensação fantástica. Mas a construção do centro é apenas o início. Ainda há muito a ser feito. A equipe até agora venceu os desafios de dar vida ao Aldar HQ. Mas agora eles precisam enfrentar seu maior desafio até então. Depois de um ano, o radical Arranha-Céu de Abu Dhabi está começando a tomar forma. Mas com apenas 19 meses até o prazo final, os engenheiros precisam pensar como construir a vasta casca externa do Aldar HQ. O projeto exige uma concha peso-pesada para aguentar sua larga circunferência e sobreviver aos enormes ventos. Mas o arquiteto estipula um espaço aberto para o escritório. Janelas do piso até o teto e uma visão panorâmica do Golfo Pérsico. Nos Emirados Árabes Unidos, as cascas de Arranha-Céus são construídas com concreto. Mas a geometria da casca do Aldar HQ é muito complexa. Ela terá que ser feita com a precisão de um relógio suíço para encaixar. Nessa escala, alcançar precisão milimétrica com o concreto é praticamente impossível. Sabíamos que um edifício todo de concreto nunca iria funcionar neste exemplo. Entendemos que agora conseguimos chegar a um alto grau de repetição. Os engenheiros precisam de uma outra solução. A resposta? Um exoesqueleto especializado de aço chamado Diagrid. Trata-se de uma moldura de aço esguia, mas forte, que dará a Aldar HQ sua forma única e que canalizará forças através de seus feixes e junções no centro. O aço é muito forte como elemento único, mas misturar todos os elementos adicionará força e também nos permitirá fazer essas formas exclusivas. Procurando pelo traçado em V, eu posso calcular o impacto na estrutura do solo. Assim, poderemos ter três equipes trabalhando como uma. O exoesqueleto de aço deverá tornar possível a visão do arquiteto, mas isso será novidade para os Emirados Árabes Unidos. Construir um arranha-céu como este será um passo para dentro do desconhecido. A geometria do edifício apresentava um desafio significativo para nós, mas o outro desafio era construir usando o sistema de Diagrid, algo que nunca havia sido feito antes aqui nos Emirados Árabes Unidos. Vamos dar uma olhada. Serão necessários fabricantes de artes especiais para fazer esse trabalho. Quando vimos o projeto pela primeira vez, sabíamos que teríamos que nos esforçar ao máximo, porque a estrutura era muito complexa. O exército de fabricantes trabalha em turnos sem parar para cortar e soldar 2.500 toneladas de aço. A fábrica está construindo uma série de seções de aço em formato de ar, pesando até 30 toneladas cada. Elas irão se conectar para formar as curvas que são a assinatura da estrutura. Mas se fabricar essas estruturas em A ainda não é trabalho o bastante, levantá-las e deixá-las em posição será um desafio maior ainda. É legal ver o aço chegar para os principais Diagrids, as principais colunas, para a estrutura, seções enormes. O pensamento de começar o trabalho com aço 18 meses depois de termos começado esse trabalho é fantástico. Mas o entusiasmo da entrega da primeira estrutura A logo é substituído por tremor. Levantar esses monstros será um trabalho de precisão e a tensão é grande. Quando levantarmos a primeira estrutura A, teremos que pôr as correntes em volta e levará talvez uma hora para terminarmos. E acho que todos vão estar pensando, espero que isso funcione. Agora, o momento da verdade. A estrutura A é tirada do solo. Todos tiveram um grande A quando a levantamos. A primeira sessão do exoesqueleto finalmente é presa à base. Ver a primeira estrutura A subir foi algo incrível. Foi mais um passo dado, mas ainda há muitos outros. Outras 99 estruturas A ainda precisam ser erguidas para formar o arranha-céu exclusivo de Abu Dhabi. A data de entrega é daqui a 19 meses. A equipe precisa então se concentrar agora no interior do edifício. A estrutura precisará de um número incrível de banheiros. 85 no total. Este não é um trabalho fácil. Será necessário um exército de encanadores que não poderão perder um segundo. Para agilizar o trabalho, a equipe inova outra vez, usando módulos pré-fabricados de banheiros ou pods. Um pod é um banheiro pré-fabricado completo, com lavatório, vaso sanitário, espelhos, pronto para ser posto no edifício. A equipe planeja levantar esses pods de 12 toneladas com um guindaste e baixá-los no centro como um jogo gigante de tétris. A construção é uma sequência bem feita, onde os pods precisam entrar antes que o exoesqueleto bloqueie o acesso aos centros. A Aldar precisa aprovar o projeto de pressa, mas tem um problema. Produzimos muitos anúncios visuais e gráficos que já assinamos e depois fizemos os pods. Fomos olhar na fábrica e todos nós pensamos, é isso. Mas a Aldar rejeita o projeto dos pods. É simplesmente comum demais para um edifício tão fantástico. Levará meses para que seja feita uma remodelação e o exoesqueleto não pode esperar. O plano todo poderá ir por água abaixo. A única opção é deixar de fora duas seções do teto e baixar os pods depois. Mas este plano tem seus próprios perigos. Com a hora da resolução se aproximando, a equipe precisa agora enrolar o esqueleto do edifício dentro de uma pele de vidro. E nunca ninguém construiu uma fachada de vidro como esta. A geometria do Aldar HQ é altamente complexa. Duas fachadas gigantes cobrem uma área do tamanho de 52 quadras de basquete. Uma terceira superfície estreita se junta à fachada circular como um zíper, abobadando-se em extremos 290 graus de um lado ao outro. Mas não existe nenhum vidro curvo como este. Os engenheiros precisam de um outro plano. O segredo para cobrir uma superfície curva com vidro é sua forma. Vidro quadrado não é uma opção. Quadrados só podem ser dobrados em uma direção de cada vez, sem se distorcer. O Aldar HQ precisará de triângulos. Eles conseguem acomodar três eixos e se unir sem emendas com seus vizinhos. Para formar essas curvas complexas, serão necessários 25 mil painéis individuais. Mas antes que a produção de vidro possa começar, a equipe precisa saber que tipo de pressão irá enfrentar. Por isso, eles voltam a falar com o engenheiro Roy Denun, que precisará testar este projeto em seu túnel aerodinâmico. Quando vimos o projeto pela primeira vez, percebemos que havia a possibilidade de haver uma certa pressão. Quer dizer, se você projeta um painel de vidro, ele poderá ser sugado para fora do edifício. As grandes fachadas são as prováveis causas do problema. As maiores cargas no edifício são os ventos que baterão diretamente na face larga, que estará pegando os ventos quase como uma vela. O vento entrará pelo centro e se espalhará pelo edifício. E ao redor das bordas, será o local de maior pressão. A pressão é como um grande veículo utilitário, pendendo do lado de fora de cada painel. Mas os testes de Denun não revelam somente isso. O formato circular do Aldar HQ cria outro problema. Quando vimos o desenho inicial, percebemos que as bordas afiadas acenavam uma pequena bandeira que dizia pode ser que haja grandes pressões aqui. No local onde o vento bate na borda da faixa estreita de vidro, ele faz um redemoinho criando um vórtex. Dá para ver o fluxo recirculando. Ele se separa e você obtém essa pequena bolha na superfície onde o vento não está batendo e aí ele volta para vir de encontro à superfície uma vez mais. Isso é uma indicação de que aqui é o local onde suas cargas mais altas estão ocorrendo em seu vidro e que é uma força de sucção muito forte. E é isso que estas bolhas na superfície significam. Para evitar que o vento sugue o vidro para fora do edifício, cada painel precisará ser reforçado com um vidro mais espesso e uma moldura mais forte. Mas isso não faz nada para limitar a escala do trabalho à frente. A instalação. Vai ser cerca de 25 mil peças de vidro para serem colocadas no edifício em 10 meses. Será uma batalha constante para termos certeza que o vidro estará no lugar certo. Mas ter uma fábrica de vidro no local é uma ajuda e tanto. Isso facilitou muito na hora da instalação dos painéis, porque se eles ficarem sem vidro, nos ligam imediatamente e podemos carregar um caminhão e levar para eles as peças que faltam em 5 minutos. A fábrica de vidro manda os painéis por caminhão. E os painéis são levantados até onde está a equipe de instalação. A constante pressão era o programa, o programa, o programa. O vidro é levado até sua base, mas são necessários 8 especialistas para instalar os painéis. Provavelmente a coisa mais difícil foi o volume que tínhamos para instalar. Fixar vidro em uma curva nessa altura significa que os painéis terão que ser girados para fora de uma plataforma que estará presa ao edifício. Deveria ser fácil, mas a equipe terá que lidar com o vento no local. O vento aqui pode soprar de qualquer lugar e causar vários problemas. O vidro começaria a girar. E nossas opções seriam ou levantá-lo e levá-lo até o edifício ou baixá-lo e deixá-lo de volta no solo. São decisões que precisam ser tomadas num local. Ninguém vai querer um grande painel caindo de uma altura de 20 andares. Não quero nem pensar nisso acontecendo. Este painel de vidro chega em sua posição inteira. Mas a equipe tem mais 29 para instalar todos os dias até atingir seu objetivo. Chegamos a 30, 32 em média. Acho que em nosso melhor dia instalamos mais de 40. Um a um. Os triângulos de vidro vão formando as curvas do aldar. Mas quando a linha de vidro for se aproximando do topo, a equipe precisará instalar os podes atrasados para poder fechar o teto de aço. Serão 15 metros. Serão 15 metros em um dia. O novo projeto finalmente é aprovado. E depois de 10 meses, as 12 toneladas de módulos começam a se encaixar no local. O assentamento dos podes foi rápido. Eles foram erguidos. Nós os levamos a 140 metros para o topo do guindaste. O pod agora pode ser baixado para dentro do local onde ficará. O espaço é apertado. Apenas 75 milímetros de folga. Quando eu vi os primeiros podes, foi um alívio ver que a saga havia terminado e que havíamos conseguido o que o cliente queria. Os podes estão em movimento, mas o grande atraso terá sérias consequências. Terminar o exoesqueleto deveria ser uma tarefa direta. Mas o teto de aço incompleto afundou e ficou fora do formato. Faltando oito meses para o final do prazo, o primeiro arranha-céu circular do mundo está quase no final de sua construção. Mas com o final do prazo à vista, a construção dá uma séria virada. A demora na instalação dos banheiros no centro forçou a equipe a deixar o teto aberto. E isso fez com que o aço torcesse e ficasse fora de forma. A forma em arco do teto leve do aldar é a chave para a sua força. Suas curvas distribuem igualmente as forças para baixo e para dentro das fundações. Mas se qualquer elemento do arco estiver faltando, as forças não poderão fluir. O teto irá afundar sobre seu peso. Para descobrir a gravidade da distorção, eles fazem uma pesquisa no aço. Liguei para o Bob, o supervisor no local, e perguntei a ele qual tinha sido o afundamento registrado. Eu esperava que fosse cerca de 50, 60 milímetros. Mas recebemos os números e vi que tinha sido de 150 milímetros. Isso foi um choque para mim. Com o edifício que está recorrendo à precisão da engenharia, um afundamento de 150 milímetros é um grande problema. O teto não se encaixará. Os colchetes que conectam os 40 painéis de vidro que faltam ficarão fora de alinhamento. Não há tempo para reprojetar. A equipe precisa descobrir como o teto se encaixará. A única maneira é levantá-lo e deixá-lo na posição. Mas ele pesa 200 toneladas. Mesmo para o experiente engenheiro Bob McPhee, este é um empreendimento muito sério. Eu detesto quando tenho que ficar pensando sobre meu trabalho. Nunca gostei de fazer isso. Para levantar o teto, dois macacos hidráulicos são posicionados em cima do muro, que irá suportar as cargas, levando 80 toneladas de peso até o centro. Dois macacos extras serão ancorados com colunas de aço de 16 metros de altura e canalizarão 40 toneladas cada para dentro do solo de concreto até o nível 23. Os propulsores terão blocos de aço para segurar o teto na posição, enquanto os macacos são erguidos. O teto estava se movendo primeiro em alguns milímetros, depois passou para 5, 10 e chegou devagar à sua posição, 20, 50, 100 e depois até a sua posição final, 150 milímetros. O teto inteiro é levantado até 170 milímetros. O arco finalmente está na posição correta. Agora, só falta levantar a última sessão de aço. É um trabalho difícil. Com apenas um milímetro de folga, o teto finalmente está completo. Faltando apenas algumas semanas para o grande prêmio de Fórmula 1 de Abu Dhabi, todos os 25 mil triângulos de vidro do Aldar HQ ficam em posição, exceto um. A equipe da instalação do vidro baixa o painel centímetro por centímetro. Ninguém quer ser o responsável por um desastre com o último pedaço de vidro. É um momento de definição para a equipe. Finalmente, o último painel é posto no lugar. Ver a última peça de vidro ser posta no lugar foi uma sensação incrível. Espero que os caras estejam se sentindo tão felizes quanto eu. Contra todas as expectativas, e em apenas 30 meses, a equipe termina seu sonho. Um triunfo da engenharia. O Aldar HQ, o arranha-céu esférico, o primeiro do mundo. Uma estrutura que ergue-se a 125 metros acima das areias de Abu Dhabi. Todos os 3 mil painéis de vidro espelham a paisagem ao redor, refletindo o céu azul e o mar do Golfo Pérsico. Essa estrutura é incrível. Não se vê nenhum círculo no mundo sendo construído. Ser parte disso foi fantástico. Estou consciente de todos os desafios, altos e baixos e tudo mais. A sensação é de triunfo. Mohamed Al Mubarak se apaixonou por esta extraordinária ideia. Mas será que o edifício fez jus às suas expectativas? É realmente um trabalho de arte. É um edifício incrível. Na minha opinião, ele deveria estar no museu. O espaço é inacreditável. Quando você fica na frente dele, ele fica ainda maior do que você imaginava. E o fato de ter saído do papel e se transformado nisso é incrível. Já um ícone do horizonte de Abu Dhabi, o Aldar HQ, deverá estabelecer sólidas fundações para o futuro de Raja Beach. O arquiteto Marwan Zaheib está muito satisfeito em ver seu conceito ganhar vida. O edifício é mais bonito do que a ideia original, porque agora ele é real. Não é mais um conceito, ele se tornou realidade. O Aldar HQ é uma estrutura que rivaliza não apenas os edifícios icônicos de Dubai, mas que pode figurar orgulhoso no cenário internacional. O edifício Aldar realmente colocou Abu Dhabi no mapa mundial. Se me perguntar hoje, não estamos ainda no cenário ao lado de Singapura, Nova Iorque, Paris ou Londres, mas chegaremos lá. Eu acredito firmemente que sim. Versão Marshmallow São Paulo 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 Versão Germans Ao norte- Warszawa 30 segundos